Será que é possível aprender em um único vídeo uma nova linguagem de programação e sem cortes? Eu estou querendo espirrar, eu acho que vou já espirrar aqui, eu não vou poder cortar no vídeo. E nós vamos aprender uma linguagem nova chamada Glim. Eita, vai ter que ficar no vídeo esse... Eu prometi que é sem corte, então vai ser sem corte. Então, vai ser muito massa, a gente passar rapidamente. Eu queria dar só um recado, é que no link na descrição tem um link para o evento das três lives que nós vamos falar sobre transformar ideias em aplicativos. E essa é a parte mais importante na vida de um programador. Se você for capaz de pegar uma ideia e colocá-la no mundo, você vai ser um programador muito acima de muita gente que só sabe fragmentos de código. Link na descrição, vem fazer parte. A gente também vai falar sobre IA, como aprender utilizando IA, como evoluir como programador nesse mundo, digamos, de 2024. E eu tenho certeza que vai ser super relevante. Nós vamos falar de abordagem estratégica, tática e prática. Vou falar de padrões de projetos, como você pensa uma aplicação do zero a partir de uma ideia até colocá-la na prática. Sem mais delongas, já espirrei, já comecei, nós vamos agora instalar aqui o Gleam. Eu vou entrar, tem aqui, deve ser esse try, deve ser para, pronto, o ambiente aqui, está até com zoom, né? É um ambiente para você executar e ele deve, sei lá, mudar aqui e executar embaixo, sei lá, teste. Beleza, mas a gente volta já. Eu queria ver se eu consigo rodar ele no meu computador também, tá? A gente pode rodar no computador só para ver funcionando e depois a gente passa rapidinho ali pelos tutoriais. Então, a linguagem, o tour, né, que deve ser isso aqui que a gente estava antes e aqui para instalar. Beleza, é preparar o computador, instalar um Gleam, Erlang, blá, 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 instalar o Gleam. Pronto, no macOS, o Homebrew, eu tenho aqui ele. Deixa eu colocar aqui em terminal, eu acho que ele já está atualizado. Deixa eu rodar aqui só o Brio, instalar o Gleam. Beleza, eu vou deixar ele instalando aqui. E o que a gente pode fazer é entrar aqui no tour da linguagem e eu vou, é, só maximizar o que ele já instalou, na verdade. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou entrar no desktop do meu computador, vou dar aqui um mkdprojeto-gleam. Vou entrar aqui no projeto-gleam que foi criado e vou abrir o Visual Studio Code para tentar executar aqui, tá? É, deixa eu ver se ele tem alguma dica aqui de onde, como é que é o processo de executar o arquivo. Aqui ele está mostrando o io.print. Print, está aqui, ó. Um programa normal é executado com o comando glen run. Então, a partir do comando line. Então, vou tentar voltar aqui para o comando line para ver se a gente consegue executar aqui um glen run. Aqui eu tenho que ter algum aplicativo, né, alguma coisa executando. Então, vou fazer o seguinte. Se eu vir para cá e vou criar uma pasta src. Vou criar aqui um arquivo teste, não sei qual é a extensão. Deixa eu pegar aqui esse código para cá. Faltou o i ali, mas eu vou colocar o i aqui. I. I. Pronto. E vou selecionar aqui a linguagem para ser glen. É aqui mesmo? Não tem a linguagem glen, mas talvez tenha um plugin. Vou colocar aqui. Pronto, ó. Vou instalar aqui. Pronto. Instalou. Eu acho que agora ele vai, talvez, ter aqui um suporte para a linguagem. Pronto, ó. Gleen. Aí vai ter o highlight. Beleza. Depois a gente vê a questão da extensão. Não sei se vai fazer diferença. Mas, aqui, deixa eu trazer a minha tela, que ele não fica mudando de uma tela para outra só para ficar olhando vocês aqui. Então, dentro do projeto, eu vou entrar em src e vou chamar aqui glen run test. O arquivo teste já existe, né? Gleen. Está aqui o comando. E foi o que ele falou. Invalid project root. Não sei o que é que precisa ter no project root. Eu vou ver se tem algum comando para criar um projeto. Gleen run publish new. Ah, pronto. Ele tem um comando para criar um projeto. Então, vou fazer o seguinte. Vou sair aqui. Vou remover. Projeto glen. Vou colocar aqui, ó. Gleen. New. Projeto. Traço. Gleen. Agora vai. Ou não, né? Unable to create project as projecto glen does not have correct formats. Lower case e tal. Então, deve ser assim. Então, deve ser assim. Projeto glen. Pronto. Criou a pasta. Muito bom. Agora, significa que eu preciso entrar aqui no projeto glen e colocar code ponto. Beleza. Criou a pasta teste. Gleen. 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 Aqui um arquivo, provavelmente, de configuração. Readme. E a extensão é ponto glen. Projeto glen. Gleen. Então, aqui eu acho que no code run ele não deve suportar essa linguagem. Mas, se a gente... Vou fechar aqui que esse projeto aqui não vai funcionar. Então, aqui penso eu que dentro do projeto eu posso colocar glen run src projetoglin.glin. Não achou. Comando glen, né? Porque aconteceu que ele não achou o comando. Deixa eu ver aqui. Brio. Brio. Info. Gleen. Ah, é porque eu estou colocando com N. É com M, né? Gleen. É, exatamente. Run. src. barra project glen. Compilou. Tal. Rodou aqui o programa. Ou seja, já está rodando na minha máquina. Significa que a gente pode vir para cá e tentar fazer aqui um tour rapidíssimo sobre a linguagem. Ver se a gente consegue aprender rápido, né? I.O.print. String. Bem padrão. A gente consegue mudar aqui, ó. Para teste. Beleza. Vou tentar olhar mais para o código do que para a explicação e já vai ficar mais fácil. Isso aqui, ele importou a função aqui. Usou direto o pacote. Usou direto a função aqui. Beleza. Dá para fazer esse tipo de import importando especificamente a função. Ele está pedindo para eu descomentar essa linha aqui. Beleza. I.O.println4 não funciona porque o print só funciona com strings, não com inteiros. Então, se você deve, para corrigir, usar aqui o I.O.debug. Então, vou colocar aqui, ó. Debug. Pronto. Mostrou. Debug é uma função que aceita qualquer valor. Olha aqui. Glyn não tem nulo. Não tem conversão implícita de dados. Não tem exception. Interessante, ó. Não tem exception. No exceptions. E sempre ele vai fazer uma checagem completa de tipos. Se o seu código compilar, você pode ter uma confiança razoável de que você não tem nenhuma inconsistência. e que não vai causar, né, inconsistência que vai causar bugs ou crashes, né. Então, você deve ter uma confiança porque em tempo de compilação ele vai conseguir, digamos assim, resolver os problemas de tipo e não tem exception, né, interessante. Não tem conversão implícita e você garante a tipagem dos dados. Aqui ele já está usando o debug, né, porque aceita qualquer tipo. Então, somas, operações aritméticas, soma, subtração e tal, comparação, que torna verdadeiro ou falso, igualdade, para saber se são iguais. Aqui, é... ele pegou o máximo e clamp, clamp, clamp. Não sei se é pegador, clamp, alguma coisa... Mas eu não sei exatamente o que é que essa função faz. E aí ele vai dizer o inteiro, o tipo que representa números, questão de operações aritméticas, comparação. Quando você roda num ambiente virtual Erlang, então eu acho que ele vai usar internamente o ambiente virtual Erlang, se a gente vier aqui no terminal, se a gente vier aqui no terminal, eu acho que Bril, Info, não sei se é Info, Gleam. Ó, aqui ele mostrando as dependências. Não tem o Rush, mas tem o Erlang, internamente ele instalou a máquina virtual para executar esse código, né, tem esse rebar 3 aqui que eu não sei o que é, mas tudo bem. Ambiente na máquina virtual, o inteiro não tem o tamanho máximo e mínimo. Quando você roda em JavaScript, Runtimes, não sei se ele pode gerar JavaScript, você usaria um 64-bit Floating Point Numbers, né, números com pontos flutuantes, ou seja, dependendo do ambiente, aparentemente ele roda nos dois. Aí tem aqui a biblioteca padrão de inteiro, que eu precisou trazer para executar aqui essas operações aqui, ó. O número inteiro não, né, o literal a gente não precisaria mais para usar as funções básicas. Aí ele vai falar de float, mesma coisa, simples, né, comparação, igualdade, arredondamento, máximo. É, ele fez uma operação aqui, uma divisão por zero, é, tem esse ponto aqui, não sei se é esse ponto que deixa ele dividir por zero, e aparentemente depois da, o resultado aqui é, os últimos três números, né, é, é esse, não sei se tem mais número aqui para baixo, mas o resultado deu zero, acho que ele vai explicar aqui por que que deveria ser zero, porque normalmente divisão por zero é para gerar um valor infinito, né. Se tiver um JavaScript Runtime, o valor será o resultado infinito, mas talvez no Erlang, em Runtime, ele tenha um comportamento diferente. Então, aparentemente, como ele está trazendo esses dois Runtimes, é possível que você consiga escrever em Gleam, né, não sei se é a pronúncia S, e depois gerar para JavaScript. Então, aqui, formatação de números, pode colocar um underline para ficar mais fácil, número binário, octal, hexadecimal, notação científica, isso aqui é tranquilo, é, igualdade, diferença, também bem tranquilo. Então, aqui, vamos lá. Aparentemente, você consegue colocar uma string de múltiplas linhas, né, que normalmente as linguagens têm um delimitador específico, que aparentemente vai funcionar múltiplas linhas, número, usando o caractere Unicode e tal, e concatenação de strings, ele não usa o mais, ele usa isso aqui, né. Então, o mais geraria problema, então, aqui é o caractere de concatenação de strings, legal. Aí, algumas funções, né, para reverter e fazer o append de um string, no final ele trouxe aqui, beleza, show de bola. Vamos lá, ver se tem alguma coisa interessante aqui, bool, né, true ou falso, operações lógicas, tranquilo, conversão de tipos, que ele disse que não faz conversão implícita, então, ele tem que fazer de forma explícita. Então, está aqui a conversão de forma explícita. Continuando, agora as variáveis, né, let, o valor original, aqui, aparentemente, ele não está colocando o tipo, né, deixa eu ver aqui, ó, os nomes das variáveis são reusados para later, né, os valores referenciados são imutáveis, as variáveis, as variáveis themselves are not changed or mutated in any way. Ou seja, você não pode, em teoria, mudar aqui uma variável, colocar aqui o valor a, let bind to a value, ou seja, ele trabalha com essa questão de mutabilidade, mesmo no let, não é um valor mutável. Interessante. Ou seja, já vai para a ideia de programação funcional, e ele usa o padrão snake case, né, com underline. Tanto é que ele não deixou nem eu criar o projeto com o underline, ou seja, ele talvez reforce bem essa questão do uso de variáveis. Beleza. Aí, o que aconteceu aqui, ó, ele fez um let, introduziu a variável e tal, ele atribuiu para a variável y, beleza, ele está assigning x to a new value, ou seja, ele está redefinindo a variável x e não alterando uma variável que já foi criada. Então, dentro do mesmo escopo, eu consigo, interessante, atribuir de novo, mas isso aqui é um valor, um valor, é, imutável, né, a não ser que você reatribua usando o mesmo valor, beleza, e o y continua referenciando ao valor original, porque não foi mexido, porque exatamente ele não está mexendo no endereço de memória e sim atribuindo um novo valor. Então, você precisa deixar explícito quando você quer sobrescrever. Tem muito a ser esse movimento de tornar as coisas explícitas, né, claras para que não haja dúvida do que está acontecendo, né, então, é nessa linha. É, discard patterns, né, se a variável for assigned, não, mas não for usada, ele vai emitir um warning. Essa variável não será usada. Será que eu consigo usar essa variável? Eu não sei qual é o... Deixa eu ver aqui, ó, gleam.io, tem um import aqui. Não sei se é possível usar essa variável. O gleam.io, ele está reclamando, porque eu importei e não usei, né, i.io, ponto, acho que é debug, eu vou passar aqui em score. An expression and underscore. É, aparentemente ele não deixa eu usar uma variável que começa com underscore. Se eu tiro, funciona, ou seja, é uma opção para um padrão de descarte, né, precisa entender quais são os cenários, cenários que seriam interessantes para esse caso. E se eu não mudar, eu não usar a variável aqui, ó, ele vai gerar um warning. Então, provavelmente ele vai compilar, mas vai gerar um warning dizendo que a variável nunca foi usada. Isso acontece em algumas linguagens. Então, type annotations. Aqui ele está, acho que, quando você quer usar a variável só para mostrar alguma coisa, né, e não quer usar, coloca underline na frente, senão, se você tirar, ele vai ficar gerando warning no código, né, então, acho que tem essa pegada. Ó, o tipo, string, eu vou assinar colocando annotation depois do nome, o tipo da, anotação de tipos, né, pode ser useful, né, pode ser boa para documentar, para propósitos de documentação, pode ser útil, mas, é, ele não muda a forma como o Gleam checa os tipos. Ou seja, né, ele tem a questão da inferência dos tipos baseados na atribuição. Eu acho que não é possível, como ele disse que não tem nulo, dar um erro, eu não atribuir um valor para um string, por exemplo, tá? Uma vez atribuindo, e eu tendo aqui o valor string, eu não posso colocar um valor diferente, não, ele vai reclamar, beleza, faz sentido, e aqui, se eu, é, tiro o tipo, tá, colocar aqui, ó, import, vê se eu lembro, né, os, é, glim, barra, io, vou colocar aqui, io, ponto, ah, debug, coloquei aqui errado, debug, e vou querer usar, aqui o nome, name, beleza, beleza, mostrou aqui, eu ia querer fazer, obviamente, eu não posso, usar, tem o tipo int, né, eu não posso usar o tipo int aqui, tentar aplicar um valor diferente, porque, ele vai gerar, mas aqui, claramente, ele tem como inferir o tipo, independente se você vai, dizer que é do tipo, string ou não, ele sabe exatamente o tipo, pelo, pela atribuição, e você não consegue, não atribuir um valor, porque senão gera erro, na linguagem, ou seja, interessante, tudo isso a gente poderia fazer, lá no Visual Studio Code, né, mas aqui acho que vai ser mais prático, mais rápido, é, type alias, você pode, criar aqui um, um tipo, user id, que recebe um inteiro, deixa eu colocar aqui, na mesma linha, para mim faria mais sentido, estar assim, tudo bem, a pub, aqui ó, quando a palavra pub, é usada para, um, um alias, né, um tipo, um tipo, significa que ele é público, e pode ser referenciado, por outros módulos, então, aparentemente, um arquivo, representa um módulo aqui, como é no Node, como é Python, por exemplo, né, então, aqui você define um alias, beleza, é um recurso, algumas linguagens tem, é, blocos, aqui, começa a ficar interessante, ó, os blocos, uma ou mais expressões, agrupados, blá, 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 então, o bloco, aparentemente, usa as chaves, né, ó, qualquer variável, é, que é atribuída, dentro de um bloco, ela pode ser usada, apenas no bloco, tente, descomentar, essa linha aqui, então, vamos lá, descomentar, para gerar problema, por quê? está gerando problema, porque, a variável degrees, foi declarada dentro do bloco, e ela tem um escopo aqui dentro do bloco, do bloco, ah, each expression, order, ah, está aqui, todas as expressões, são, é, avaliadas em ordem, e o valor, da última expressão, é retornada, ou seja, faz até sentido, porque, aqui, a gente, não consegue atribuir, um valor, digamos assim, nulo, para depois, reatribuir para um valor, é, valor válido, né, essa questão do nulo, ele, ele protege, então, aqui, nesse bloco, a última sentença, será, devolvida, dentro do bloco, você pode fazer várias chamadas, ele vai executar tudo, e no final, essa, o resultado é devolvido, se eu colocar isso aqui, para dentro, não vai ter problema, desde que a última, sentença de código, seja exatamente, o que está sendo devolvido, se eu colocar o IO, debug, para cá, para ser a última, sentença, aí, eu acho que já vai, ter, é, problema, não sei se, se ele funcionou direitinho, aqui, deixa eu ver, eu não sei se esse debug, retorna o valor, que foi passado, aparentemente, ele funcionou aqui, mas tudo bem, então, precisaria ver o que está acontecendo, mas se eu colocar aqui, por exemplo, mais 4, resultado deu mais 4 ali, né, mais 4, acabou mudando o resultado final ali, beleza, é, aí ele vai mostrar aqui, a questão, das operações, né, que, multiplicação, tem mais, tem uma precedência maior, do que a soma, então, aqui, ele vai multiplicar, 2 por 3, 6, e vai dar, um 7, beleza, é o comum, e, engraçado, que ele usa, nas, na questão da precedência, também, o mesmo princípio do bloco, e faz até sentido, porque, se a última coisa, que é, devolvida no bloco, é o que retorna, eu posso usar um bloco aqui, para fazer uma operação matemática, o resultado dela, será devolvido, como resposta desse bloco, e aí, ele vai multiplicar, somar, e fazer o, o que precisa, né, aí, vai entrar em listas, é, lista is a generic type, um tipo genérico, é, que, os tipos, os valores, que contém, a lista de inteiros, está aqui, ele faz a inferência, e, e vê que é um tipo inteiro, então, tipo string, né, você teria que dizer o tipo genérico, se você comentar isso aqui, vai dar erro, porque, ele vai tentar fazer uma mistura, de dois tipos diferentes, inteiros, mais uma, uma, uma string, e ele não vai permitir isso, né, tem que ser, a listas homogêneas, listas são imutáveis, é, listas linkadas, né, significa que ela é muito eficiente, para adicionar, e remover elementos, e tal, e aí, explica aqui, mais algumas questões, dependendo da situação, você pode usar, não pode, pode ser, não ser a escolha melhor, para, para se usar, ou seja, não ser a melhor estrutura de dados, para usar em determinados contextos, constantes, a gente já viu que o let, cria constantes, né, assim como o let, atribui, é, atribui, constantes, você pode definir, no top level, of a module, aqui, o Kotlin, o Kotlin, não, o Dart, o Dart, tem essa questão, de diferenciar, constantes, de outras, de variáveis, lá, tem dois tipos de constante, tem a ver também, com a questão de compilação, né, de você, antes da execução, ter como saber, aquela, o valor da constante, e eventualmente, ter uma otimização, em cima disso, tá, então, usando constantes, pode ser mais eficiente, é basicamente, a mesma coisa, né, e aí é legal, você perceber o seguinte, quando você vai, aprendendo várias linguagens, de programação, você percebe, que os conceitos, são transferíveis, de uma linguagem, para outra, você aprende, Java, você pega ali, alguns conceitos, você aprende, JavaScript, você vai pegando, outros conceitos, você aprende, aprende Dart, outros conceitos, Rust, e aí você vai, aprendendo esses conceitos, e fica fácil, de você, transferir esses conceitos, para outros lugares, vamos lá, aqui, criar função, fn, module, bem padrão, né, recebe dados de entrada, inteiro, chama, aqui, dois parâmetros de entrada, retorno inteiro, faz sentido, aquela ideia, de que um bloco, a última sentença do bloco, é retornada, então, esse valor aqui, ó, a mais b, é retornado, eu não sei se tem, a palavra return, não, não tem, não sei se tem, alguma forma, é, de ter múltiplos retornos, talvez ele não, não queira, trabalhar dessa forma, né, e não permita isso, ou seja, a última coisa do bloco, será retornada, independente, é, da situação, então, teria que ver como seria, por exemplo, é, não sei, se você quiser ter múltiplos retornos, talvez ele não suporte, dentro da, da, função, é, para fazer uma função, private, you can only, you, ah, usar dentro de um módulo, ou seja, ela é privada dentro do módulo, e se eu quiser que ela fique disponível, eu coloco, public, pub, né, que aí ele, tornaria a função pública, beleza, até aqui tudo tranquilo, chamou a função, passou os parâmetros e tal, sem dificuldade nenhuma, vamos ver, higher order functions, isso aqui tem a ver com programação funcional, e pelo que eu entendo, o Gleam tem essa pegada, é, bem mais funcional, é, ou seja, você consegue, definir uma função, que recebe uma função para cá, ó, então, o parâmetro é um fn, que recebe inteiro, retorna inteiro, que é a função passada, e aí você chamou duas vezes a função passada, recebendo um determinado argumento que é inteiro, ou seja, por isso que o nome da função é twice, né, duas vezes, e aqui eu criei essa função, que recebe um inteiro e soma mais um, retorna esse valor, e aqui em cima você chama twice, passando um e chamando duas vezes, adicionar um, então como foi passado um, ele adiciona mais um, dois, né, mais um, dois, depois mais um, três, e tem um resultado, você pode atribuir uma função para uma, uma, uma variável, né, uma constante aqui no caso, a gente chama de variável, mesmo que seja um constante, né, e aqui você pode chamar essa função através dessa variável myFunction, interessante, vamos lá, anonymousFunction, então eu posso criar uma função anônima, aqui, aqui já tem um retorno implícito, adiciono aqui, e consigo fazer a mesma coisa, passar ela com parâmetro, cria uma função anônima, JavaScript isso aqui, você faz o tempo todo, né, cria uma função anônima, atribui a uma variável e passa, legal, começando a esquentar aqui, eu não vou chegar até o final não, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, mas, é, Function Captures, Function Captures, vamos lá, é, o que é que está acontecendo aqui, eu tenho uma função, a, que recebe int, às vezes é mais fácil olhando no código, do que necessariamente ali na, na explicação, e depois a gente lê, porque tem que ficar traduzindo, do inglês, o, 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 é mais fácil de falar aqui, né, então, função que recebe dois parâmetros, int e a mais b, no primeiro caso, é, está dizendo que as duas sentenças são equivalentes, ou seja, no primeiro caso, ele criou uma função anônima, que recebe x, chama a função que ele definiu embaixo, passando um e x, que é esse parâmetro aqui, passando para cá, beleza, aqui, como essa função vai retornar a mais b, e esse bloco aqui vai retornar, o resultado de adicionar, então, basicamente, ele está adicionando 1, ele até chamou que adicionar 1 versão 1, no outro caso, ele, colocou aqui o, o adicionar v2, e ele colocou esse underline aqui, vamos ver onde é que tem um underline aqui, gleam, gleam tem uma sintaxe mais curta, digamos assim, um atalho de sintaxe, para criar, anonymous functions that take one arguments, and immediately call, e imediatamente chama outra função, com esse argumento, the function capture syntax, a função anônima, e tal, blá, 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 the underscore, is a placeholder for the argument, pronto, o que está acontecendo aqui, deixa eu tentar, tentar aqui, de forma ousada, escrever um código em Glean, que eu nunca trabalhei na vida, se eu crio uma função, vamos lá, se dá certo, eu não tenho como cortar, eu posso espirrar, e terminar o vídeo, se eu tenho uma função, eu posso colocar, essa função, para, vou chamar aqui, de somar, ela vai receber, um valor x, que é do tipo int, e vai, devolver, uma função, que vai receber, um tipo, um tipo int, aqui, preciso colocar o tipo, vai devolver aqui, o valor int, e basicamente, a gente pode ter, uma função, dentro da outra, então, aqui eu posso, definir uma função, uma fn, que vai receber, o segundo parâmetro, que seria o y, que é do tipo int, e aqui, ele vai devolver, um valor inteiro, e no final, eu vou fazer, x, mais, y, beleza, aí aqui, eu posso chamar, io, ponto, debug, vou passar, vou passar, o valor de, a função adicionar, passando um, e passando dois, o que é que está acontecendo aqui, aqui é o que a gente chama, de curry, de você passar, os parâmetros, de forma parcial, por que que a gente faz isso, porque se você passa, os parâmetros, de forma parcial, eu posso, eventualmente, criar, aqui, uma, uma função, por exemplo, soma, um, recebe, isso aqui, posso criar uma função, soma, dez, e recebe, por exemplo, dez, e aqui, a gente pode, agora, passar apenas um parâmetro, né, debug, soma, um, recebe, por exemplo, sete, e soma dez, eu tenho que usar tudo, senão vai ficar dando warning lá, e o soma dez, vou passar sete, ou seja, um, deu resultado oito, e o outro, deu resultado sete, eu já resolvi, a primeira parte do parâmetro, e deixei a segunda parte do parâmetro, para ser, resolvida depois, ou seja, você consegue passar, os parâmetros, de forma parcial, de forma mais simples, do que isso aqui, principalmente, para quem nunca fez isso, ele criou aqui, uma, o que ele chama, desses funks, captions captures, né, esses, esses placeholders aqui, então, eu posso criar um fn, multiply, aí aqui, eu recebo, um parâmetro a, do tipo inteiro, e um parâmetro b, do tipo inteiro, que retorna, um inteiro, ou seja, bem comum, que a gente já está acostumado, retorna, a, multiplicado por b, legal, e aí, a vantagem, é que eu consigo fazer, por exemplo, let, multiply, ou está aqui em português mesmo, é, sei lá, por, underline, 3, então, vou pegar aqui, multiply, multiply, recebe 3, e o placeholder, de tal forma, que agora, eu consigo chamar, IO, ponto, debug, se eu entendi direito, né, ó, por 3, e eu vou passar agora, sei lá, 3, só um parâmetro, aí, eu já tinha resolvido o primeiro parâmetro, e agora, eu consigo armazenar, a, passar os parâmetros, é, parcialmente, não preciso passar todos, guardo essa, essa, capturo essa função, está aí o nome, function captures, não, não tinha, é, visto isso em outra linguagem, que eu lembro, mas, é, muito massa, gente, porque, até eu maximizar aqui a tela, né, vou andar só mais uns passos, para a gente terminar o vídeo, mas, é muito massa, porque a gente consegue, linkar esses conhecimentos, de uma linguagem, para outra, e fica muito fácil, você, aprender o novo framework, aprender uma nova, é, uma nova, linguagem, aprender, sei lá, uma nova tecnologia, por quê? Porque você faz as conexões, de coisas que você, já viu no passado, então, não é, não é difícil, né, só que eu nunca tive, esse nome, functions captures, ou seja, captura de funções, você coloca um placeholder, não sei se eu consigo, colocar, é, tipo o contrário, assim, set, também dá certo, ó, três, multiplicado por set, você pode pegar qualquer um dos parâmetros, e colocar aqui uma capture, né, é, se eu, por exemplo, colocasse um parâmetro c aqui, só para a gente experimentar, e colocasse aqui multiplicado, por c, aqui, eu poderia, capturar, dois parâmetros, e eu passaria, por exemplo, três, e quatro, né, não sei se daria certo, capturei esse, esse, eu não sei se, colocar set aqui, e tirar aqui, hum, em algum momento, estou chamando ele correto, capturei duas vezes, eu não sei se ele, ó, there is more than one arguments, provavelmente não funciona com mais de um, né, então, deu aqui algum problema, estamos experimentando para ver o que é que funciona, o que é que não funciona, né, indo para frente, os tipos genéricos, generic functions, hum, aparentemente, ó, o, esse valor aqui, se refere, a tanto, inteiro, como, é, strings, minha filha está me chamando, gente, vou ter que acelerar aqui, e, isso aqui é massa, isso aqui era, algo, que estava previsto para acontecer, no javascript, eu acho que tem até uma proposta, para entrar na linguagem, que é a ideia de pipelines, de você fazer, processos, em cadeia, né, você, por exemplo, aqui, deixa eu trazer um pouco para cá, acho que vai dar certo, não sei se ele mexe aqui não, mas tudo bem, ó, estou terminando, 5 minutos, abriram aqui a porta, tem que ser ao vivo, não pode ter corte, né, então, é, aqui, a gente tem, o, io.debug, string.dropleft, ou seja, eu tenho aqui uma, uma string, que eu vou dropar, no right, na direita, alguma coisa, então, provavelmente, ele vai tirar aqui o, a exclamação, vai tirar um elemento só, beleza, o resultado disso, vai ser passado para o drop left, que ele vai tirar 7, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou seja, ele vai mostrar Joe, porque ele tirou, a exclamação, e tirou esse resto aqui, beleza, aqui, quando ele usa, esse operador de pipeline, eu tenho uma string, e ele, aqui ele usou, a string como primeiro parâmetro, e o segundo parâmetro, para ser o valor, automaticamente, com o uso do pipeline, eu não preciso passar, o primeiro parâmetro, que é a string, porque, ele vai passar, esse elemento, como primeiro parâmetro, para a função, e aí, esse, eu passo só o segundo, e ele vai fazendo, esse processo, de transformação, ele não altera o valor, continua trabalhando, com valores imutáveis, e você vai colocando, eles em sequência, hello Mike, depois coloca, drop right, drop left, e, e depois, no final, ele joga isso, dentro do IO debug, note que aqui, no IO debug, eu nem precisei, chamar com os parênteses, mas ele vai, automaticamente, através desse pipe operator, é, isso que é pipelines, que ele chama, não sei se é pipe, aqui ó, pipe operator, ele vai, jogando, um depois do outro, isso aqui, é a cara de programação funcional, né, programação funcional, usa demais isso, coloquei, aí eu vou dar um append, 2, aí eu vou dar aqui, um append 3, aí ele usou aquele placeholder, que ele falou agora há pouco, e eu acho que ele vai colocar, isso antes, aqui ele coloca depois, né, vai ficar 21, e esse aqui ele coloca antes, vai ficar 2, é 3, 2, 1, que é exatamente o resultado aqui, gente, muito legal, a linguagem, bem interessante, aparentemente, dá para ele fazer, questão de argumentos nomeados, eu acho muito interessante isso, porque traz clareza para o código, e aí eu vou deixar o resto, da linguagem com vocês, né, parte documentação e tal, então, vou ficar por aqui, ele tem quase 40 minutos, de vídeo ao vivo, eu espirrei, eu, entrou gente aqui no estúdio, mas deu certo, e era isso, eu queria só mostrar para vocês, como é possível, aprender, uma linguagem de programação, principalmente, se você já tem como transferir, esses conceitos, que você aprendeu anteriormente, para, linguagem que você, vai trabalhar nova, né, você vai pegando esses conceitos, de várias linguagens, e isso vai te dando uma bagagem, para você enfrentar, novos desafios, lembra que tem um link, na descrição, para que vocês possam, participar do evento, vai ser um evento online, gratuito, ao vivo, para a gente interagir juntos, e falar sobre, como transformar ideias, em aplicações, e também vamos falar muito, sobre como utilizar a IA, para evoluir, de forma mais rápida, como aprender, com IA, fazer as perguntas corretas, tudo isso, é extremamente importante, para 2024, então, fique por aqui, e até o próximo vídeo. E aí,